Hoje é 21 de abril, Brasília completa 60 anos, 60 anos de muito sonho, de muita esperança, de muitas realizações e fica aí meus parabéns a todos os brasileiros, a todos aqueles que vieram para cá desde a década de 50 para construir essa cidade maravilhosa, encantadora e eu como nascido nessa cidade carrego vários opos, o primeiro de ter nascido em Brasília no dia 10 de julho de 1971, o segundo de ter sido o primeiro presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, nascido nessa capital e agora como governador, o primeiro governador eleito do Distrito Federal, também nascido aqui. Isso traz um significado muito importante para todos nós que chegamos na nossa geração e agora assumimos o governo. É exatamente o sentimento de que a cidade se renova todos os dias, que a cidade que tem um pouco de cada Brasil, essa cidade que reúne um pouco de cada brasileiro, ela continua sendo linda e maravilhosa mesmo nesse momento de crise. Então meus parabéns a Brasília, meus parabéns a todos que construíram e a todos que moram nessa cidade e que trazem cada vez mais esperança para as populações de todos os estados. Brasília é e vai continuar sendo exemplo de democracia, exemplo de vida e exemplo de qualidade de vida, que é isso que nós buscamos para todos nós. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe essa nação brasileira por ter uma capital tão linda como é a nossa capital. Esse sonho foi cumprido. JK certamente acertou quando quis vir Brasília, uniu o Sul e o Sudeste desenvolvido e o Norte e o Nordeste subdesenvolvido. Hoje nós temos a condição, como capital da República, de unir novamente esse país, unir em torno das necessidades que esse país tem, fazendo com que Brasília seja vetor de desenvolvimento para todo o Brasil. Com muita fé, chegaremos muito fortes, sairemos dessa crise e o Brasil será cada vez maior a partir da sua capital. Parabéns Brasília, parabéns Brasília.